Música Oh, aqui em todos os braços eu senti Deus salvador e amigo É o Consolador Trouxe esperança a mim Paz ao seu coração Louva-me, paz ao seu coração Salve-me, Deus é o meu nome Digo em todos os braços Meu filho é todo universo Maravilhoso Senhor Oh, maravilhoso Senhor Maravilhoso Senhor Maravilhoso Senhor Maravilhoso Senhor Meu coração te procura Quero pedir teu perdão Chante a tua presença Pônio minha vida em paz Pônio minha vida em paz Sangue de Deus Deus é o Teu nome, divino de todo louvor, Deus te adorna o universo, maravilhoso Senhor, oh, maravilhoso Senhor. Amém. 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 Amém.